Vamos lá, turminha do quinto ano, para a nossa revisão de ciências da nossa provinha da segunda unidade, certo? Então, não deixem de assistir a nossa revisão, de ver tudinho direitinho. Quem quiser, anotem aí os tópicos que vocês acharem interessantes. Vocês podem também pegar o livro, quem tiver com o livro em mãos aí, podem acompanhar com a tia, mas quem não tiver também não tem problema, a tia vai deixar algumas imagens aqui, eu vou mostrar para ajudar, sim, nos estudos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos estudar, né, para essa prova de ciências, os sistemas digestório, o sistema respiratório, deixa eu dar uma olhadinha se é respiratório mesmo, sistema respiratório, isso mesmo, e o sistema excretor, certo? Foram esses três que a gente se aprofundou, que a gente já estudou, então a gente vai relembrar hoje para a nossa provinha. Então, vamos lá. Começando pelo sistema digestório, certo? Que é o sistema que ajuda na digestão dos alimentos, pois é, esse sistema, ele transforma os alimentos em energia para o nosso corpo e é eliminado ali, e elimina os resíduos também, que não servem mais em forma de fezes, certo? Então, o nosso sistema digestório, ele serve para que o nosso corpo retire todos os nutrientes, né, que o nosso corpo precisa para que nos forneça essa energia, certo? Para o nosso dia a dia, para a gente correr, brincar, fazer as atividades, tudo que a gente faz, o movimento do nosso corpo, vem a partir também desse sistema. Então, no sistema digestório, nós temos alguns órgãos que fazem parte dele. Aqui na página 5, certo? Do nosso livro 3, vamos ver que tem aqui, olha, órgãos do sistema digestório. Aí a tia vai ler para vocês, que são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Então, todos esses órgãos que a tia citou aqui, fazem parte do sistema digestório. Então, não esqueçam desses órgãos, tá bom? E aí, nós vamos ver no sistema agora respiratório, na página, a partir da página 6, quem tiver aí com o livro, quem quiser estudar também, olha, a partir da página 6, certo? Nós vamos ver aqui o sistema respiratório. Já esse sistema, ele é responsável pela troca de gases, não é isso? A troca do gás carbônico, que está ali no nosso corpo, vai ser eliminado, vai ser colocado para fora, né? Do nosso corpo, e nós vamos absorver o gás oxigênio. Então, essa troca de gases, né, ele é feito por causa do sistema respiratório. E ali, o sistema respiratório, certo? Ele tem também, quando acontece essa troca de gases, acontece a entrada e saída de ar. Nós já sabemos disso, que é o caminho em que o ar passa pelo nosso corpo. E aí, na página 7, temos aqui, olha, esse esquema mostrando, aqui, olha, como se fossem os pulmões, né? Na, aqui, o ar sendo inspirado, sendo colocado para dentro. Então, quando o ar entra, nós chamamos de inspiração. É quando o ar inspira, é quando inspiramos o ar, certo? E quando colocamos, né, tem a saída do ar, é expiração. Então, o ar sai do nosso corpo. Então, é expiração, ok? Tem bem aqui, ó, inspiração e expiração. Não dá para ver muito bem aqui na imagem, né, porque está um pouco embaçado. Mas, no livro de vocês, quem estiver aí em casa, puder acompanhar, acompanhe, tá? Para vocês relembrarem no dia da prova. E aí, fazem parte do sistema respiratório. Vamos ver quais são os órgãos que fazem parte do sistema respiratório. Narinas, faringe, laringe, traqueia, pulmões, brônquios, bronquiolos e alveolos. Desculpa, já ia dizer alveolos, sei lá, alveolos, tá? Desculpa aí, porque como não é costume de a gente estar pronunciando essas palavrinhas, né? Dá uma complicada na nossa cabeça. Então, relembrando os órgãos do sistema respiratório. Narinas, faringe, laringe, traqueia, pulmões, brônquios, bronquiolos e alveolos, certo? Todos esses órgãos que tinha citou aqui, ó, está bem aqui nessa página. Página 7 do nosso livro 3, certo? Aqui, falando aqui, indicando. E aqui os numerozinhos, certo? E aqui as palavrinhas que tinha até destacou aqui, certo? E aí, olha, no sistema excretor, que nós vamos ver agora, o sistema excretor, ele é um sistema também super importante, gente. Ele é um sistema, está bem aqui, olha, na unidade 6. Nós começamos essa unidade 6. Aí vamos para a página 18. Essa página aqui, ó. Página 18. O sistema excretor, os órgãos do sistema excretor, não é isso? Então, esse sistema, ele é responsável, certo? Para a eliminação de resíduos no nosso corpo. E nós chamamos esses resíduos de excretas, certo? Porque o metabolismo celular forma resíduos no nosso corpo que não, eles não podem continuar lá no nosso corpo. Por exemplo, a gente precisa eliminar o gás carbônico. Nós precisamos eliminar o suor, certo? Nós precisamos também eliminar a urina. Então, as excretas, né, são resíduos produzidos durante o metabolismo que devem ser eliminados. Então, está bem aqui, olha, o que são excretas, tá? No livro da gente tem aqui, tá bom? Na página 18. É isso, página 18, certo? Então, essas excretas que não precisamos é eliminado, né? Do nosso corpinho. E aí, fazem parte do sistema excretor, o rim, certo? O rim, o ureter, a bexiga e a uretra, certo? Então, esses canais aqui fazem parte do sistema, esses órgãos, né? Fazem parte do sistema excretor. E aí, nós temos na página 19, para a gente finalizar a nossa revisão, certo? Aqui, mostrando o esquema aqui, né? Como se forma a urina. Mas aí, Tia não vai relembrar essa parte de como é formada a urina, não. Então, Tia vai falar de dois órgãos aqui que a gente fala bastante. Eu não sei se vocês já escutaram a mamãe, o papai. Eu tenho certeza que alguém já disse assim. Vá tomar água, vá beber água para os seus rins trabalhar melhor, certo? Para você não ficar com infecção. Então, porque os rins, ele tem a função de filtrar, certo? É como se fosse um filtro do nosso corpo. Então, ali, todos os resíduos, né? Todas as coisas que o nosso corpo não precisa ficar dentro dele, né? Do nosso organismo, é eliminado em forma de urina, né? É colocado lá para a bexiga. E o que o nosso corpo necessita é deixado, né? Nossos nutrientes, tudo que o nosso corpo precisa ali, que está naquele líquido que a gente tomou. Ou até naquele alimento que vem com água. Porque para a mamãe preparar, né? O alimento precisa de colocar água, não é isso? Então, todo alimento também possui uma poção de água. Então, os rins, né? Os rins, eles têm essa função de filtrar. Então, a função dos rins é filtrar, certo? É como se fosse um filtro do nosso corpo. E a bexiga, qual é a função da bexiga, né? A bexiga tem a função de armazenar a urina até o momento da sua eliminação. Então, fica ali, olha, o líquido sendo conservado na bexiga, né? O xixi que a gente chama, né? A urina. E ali, quando chega o momento, precisa ser eliminado. Tanto é que se chegar o momento do nosso corpo avisar, você não aguenta. Você segura um tempo, mas chegar o momento não aguenta mais, né? Segurar no seu corpo. Você tem que eliminar ali, não é isso? E aí, aqui, termina a nossa revisão, certo? Da provinha de ciências. Tia vai deixar lá no grupo também o assunto do trabalho de ética, certo? Bem facinho sobre... Ah, e deixa a Tia relembrar, porque muita coisa não é a cabeça de Tia. Sobre... Ah, Natal Solidário, certo? A solidariedade nessa época do Natal. Tia vai deixar o esquema tudo em um direitinho lá, digitado para vocês. A data de prazo de entrega desse trabalho. E essa revisão, vocês podem assistir quantas vezes precisar, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com o Tia. Tia também vai deixar no grupo no dia da prova. Como vai ser a entrega da prova, como é que vocês devem fazer, tá certo? Tchauzinho, meus amores. Estudem para tirar nota boa, tá bom? Um cheiro, te amo vocês. Tchau!